Bom minha gente, a receitinha hoje é muito fácil, sabe aquelas receitas rápidas? Então o que nós vamos fazer? Um modo bechamel super fácil e rápido Aqui nessa panela eu coloquei 3 colheres de margarina e meia cebola picada O que eu vou fazer? Eu vou levar tudo isso ao fogo até que derreta a margarina e a cebola fique bem macia E depois eu vou acrescentar 4 colheres de sopa de farinha de trigo e 1 litro de leite Que esse molho branco você pode fazer uma lasanha e serve para muitas outras coisas Bora lá comigo? Nós vamos colocar aqui um pouquinho de noz moscada, tipo uma colherinha de café Então nós vamos jogar aqui E vamos mexer muito bem Isso daqui é para acentuar o sabor e o nosso molho ficar muito gostoso Eu baixei o fogo, agora a gente vai acrescentar 4 colheres de sopa de farinha de trigo E vamos mexer isso rapidamente, tá? Então nós vamos mexendo assim, ó Feito isso daqui, nós vamos colocando o leite aos poucos E a gente vai colocando o leite E vamos mexendo Na hora que dissolver toda a farinha, eu venho com o restante do leite Então até já Gente, deu para perceber que ficou bem encorpado aqui, né? Agora eu vou colocar uma pitada de sal E vamos mexer Agora eu vou colocar o outro restante do leite E vou mexendo devagarinho Gente, é super fácil É só ir fazendo isso daqui Ai, tem gente que tem medo que o molho bechamel vai empelotar Não empelota Se você fizer dessa forma, ele vai ficar bonito O que você está vendo ali é a cebola, gente Quanto mais você picar a cebola pequenininho Aí não vai aparecer Mas olha, é assim que faz o verdadeiro molho bechamel Agora vamos dar uma mexida aqui Esperar ele dar mais uma engrossadinha Bom, gente, o nosso molho bechamel Nosso molho branco já está pronto Olha a consistência dele Você tem que deixar cozinhar a farinha, né Núbia? Sim Mais ou menos uns 4 minutos cozinhando Mexendo bem com a espátula Aí ele vai ficar nessa consistência Mara, posso colocar pimenta do reino? Você pode colocar Eu coloquei noz moscada Está lá, está dando para perceber, né? A partir daqui você pode colocar um queijo Se você for fazer um macarrão com queijo Ou fazer um prato de sua preferência Ele já está pronto aqui, ó Para você usar conforme você quiser Mara, posso congelar? Pode congelar sim, meus amores Claro que pode Olha que molho branco maravilhoso Espero que vocês tenham gostado Até a próxima Se Deus quiser E Ele quer Beijos da Mara E ele vai se inscrever 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 Obrigado.